Vou mostrar pra vocês aqui como instalar um filtro de água. Aqui eu comprei um adaptador universal. Já marquei os riscos e onde vai ele. O que tinha ali, esse aqui, ó. Cortei a mangueirinha, porque ele já tava muito feio. Eu comprei esse novo aqui. Que vem com esses adaptadorzinhos aqui, ó. Anilha. Olha, eu usei uma aqui. Aqui, ó. Usei. Pra prender a mangueira. Agora esse aqui eu enrosquei lá naquele lado. Então, pessoal, aqui tem, ó. Esses dois furos. Esse. E esse é onde vai pendurar lá na parede. Tem esse parafuso aqui, ó. Que já tem um anelzinho de borracha. Um de caixa aqui, ó. Ele encaixa, ó. Fica certinho. Então, tem que deixar ele certinho pra bater no furo certo. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa... Esse pedacinho de cantoneiro aqui, ó. Que eu arrumei. Vou marcar aqui. Aqui é a mão pra segurar e gravar. Na direção do filtro, um risquinho. E agora aqui no outro lado também a mesma coisa. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Um risquinho aqui. E outro aqui. Do tamanho do filtro. Agora eu vou fazer... O centro... Ó. O centro do furo. Aqui o centro. Vamos fazer um risquinho aqui pra saber o centro. Tá vendo? E o risco aqui. Na cantoneira. Esse lado é a mesma coisa. Centro do furo. Aqui. Na cantoneira a mesma coisa. Prontinho. Aí eu venho aqui na parede. O fundo dele vai ficar aqui, ó. Aqui. Ó, pessoal. Aí coloca aqui, ó. Da basezinha dele. Onde vai ficar. Até o centro do furo, ó. Faz um risquinho. Aí vem aqui onde eu marquei, ó. Marquei aqui, ó. Que ia ficar o fundo. É nesse risco de cima, ó. Aí eu venho. E risco aqui. Pronto. Olha lá. Tá riscado. Agora eu vou medir. Como que é essa junta aqui é nível. Vou medir quanto que dá. Do nível aqui. Ó. Da junta. Até o risquinho que eu fiz. Vai dar... Dezenove e meio. Aí eu venho aqui de novo. Por dezenove e meio. No outro lado. Dezenove e... E meio. Pronto. Vou fazer o risquinho aqui, ó. Risquinho. Dezenove e meio. Tá certo. Dezenove e meio. Agora eu pego aqui. Tamanho dele é aqui, ó. Tamanho dele. Dá aqui. Eu coloco no risco aqui que eu fiz. No outro risco a mesma coisa. Isso. Eu venho com a caneta aqui. Faço a marquinha aqui, ó. Na direção onde eu marquei o furo lá. Aqui. E o outro aqui, ó. Isso aí. Olha lá. Marcado. Eu meço aqui, ó. Quanto que dá de um furo no outro no centro. Tá dando treze e meio. Aí eu venho aqui. Meço aqui também. Treze e meio, ó. Dá certinho. Tá dando. Esse aqui não conta esse risco aqui, ó. Porque esse é onde eu tinha marcado a direção. Onde vai. É isso aqui, ó. Então dá treze e meio. Certinho. Medir aqui da risca. Pra ver se tá no nível. Aqui tá dando no centro. Do risco 20 centímetros, ó. Deixa eu ver lá de cá. Risco. 20 centímetros também. Então tá certinho. Agora é só furar e colocar o filtro. Aqui já fiz essa marcaçãozinha aqui com o prédio de aço. Pra quando furar não sair. A troca não escapar. Já fiz esse furinho aqui, ó. Colocar a puxa com bordazinha. Pra não ter risco de ir lá pra dentro da parede. Mas é só pegar o parafuso. Colocar aqui. Aqui. E apertar. Com o Philips. Você aperta ele. Até chegar na parte do plástico. Aqui. Ó. Tá vendo? Já tá bom. Agora esse outro é a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Muito bom. Cliquei aqui, ó. Pra não cair sujeira no furinho. Tá vendo? Não cair sujeira. Aqui, pessoal. Não gravei colocando. Porque não tem como. Eu segurar o celular. Mas, olha. Agora aqui. Vai ser ligada essa pecinha aqui, ó. E pronto. Essa marquinha que eu fiz. Dá uma apagada aqui. Prontinho. Eu coloquei um pouquinho mais alto. Porque senão não ia dar. Pra me ligar a mangueirinha aqui, ó. E agora. A tomada aqui. Alcança. Isso aí. Isso aí, pessoal. Vai aqui. Instalada. Tá certinho aqui, ó. Tá vendo? Tá certinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Eu vou jogar essa água fora aqui. Fazer um testezinho aqui, ó. Colocar uma água aqui. Gelo natural. Aperta de novo, vai e para. Funcionado bonitinho. Isso aí. Obrigado. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.